Salve, amigas da natureza! Salve, galera! Galera, vai começar o vídeo da maior burrice do mundo! Maior burrice do mundo! Por quê, gente? Por quê? Porque nós fizemos uma burrice ontem, né? O que nós fizemos? Nós estávamos precisando mexer nessa chácara. O canal não está dando dinheiro, né? A rifa não deu muito certo, assim, não deu para nós comprar material. O que eu fiz? Mas pegamos dinheiro emprestado com a agiota ontem para comprar material. Compramos areia e compramos tijolos. Só não deu para comprar cimento, porque nós pegamos pouco, não pegou muito, não. Não pegou muito para não prejudicar. É, galera, é terrível, mas é assim. Compramos areia e compramos tijolos, só. Então, não deu para comprar o cimento. Mas é assim. O estilo que nós pegamos também é o estilo daquele que tem lá muito em São Paulo, que acho que vocês devem conhecer. Você pega mil por... Você pega mil e paga sessenta por dia. Todo dia. O motor que ele vem todo, você pega sessenta reais. Então, você pega mil e você paga sessenta por dia. Mas por quê que eu fiz isso, gente? Porque o nosso canal não pode morrer. Nós, para mim, o principal é o canal. O canal, para mim, é o principal. Eu estou pensando seriamente em vender. Olha lá. O carro está até ali fora. Olha lá. Mostra ali. Eu vou limpar, vou lavar ele. E eu estou achando que ele vai embora. Porque eu preciso de dinheiro para mim fazer lá atrás. Para começar a mexer na chácara. Então, deixa eu segurar a mão, porque essa mão já está doendo. Eu preciso de dinheiro para mexer lá atrás. Vem cá, irmão. Preciso de dinheiro para mexer lá atrás. Então, tem que fazer conforme a gente pode. Conforme a dança. Ficar sem carro de novo. Mas fazer o quê? O dia que o canal puder me comprar um carro. Mas compra, né? Vamos ver como é que vai ser isso daí. Beleza? Agora nós vamos carregar essa areia aqui agora. Ana, vai encher para mim. Quanta conchinha. E eu vou carregar. E vem bastante conchinha nessas areias. Muita conchinha. Pega aí. Para o pessoal ver. Está fechado ainda. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui dentro. Que é de rio. Deve ter. Esse tem. Esse tem. Acho que ele está vivo. Porque ele está soltando a água. Eita, vai e abre. Esse aqui já abriu. Esse tem, gente. Tem que ter uma coisa fininha. É. Não tem como abrir, não. Não tem como abrir, não. Ele está vivo ainda. Esse aqui está vivo ainda. Eu vou abrir ele na força do amor. Por favor. Vai lá, meu amigo. Deixa eu abrir você. Rapaz, os bichos se fecham de uma forma. Não tem como fazer isso, não. Tem que ser com a faquinha. Olha. Olha. A gente vai perder. É. Já era. Eita. Saiu. Está vivo ele aqui, ó. Ele estava vivo, né? É tipo uma ostrazinha de rio. Esse aqui vem do rio, né, Saria? É. Legal. Bom, agora ela vai começar ali, hein. Vai começar a encher para mim e eu vou carregar. Né, amor? O que você achou, amor? Não é uma boa ideia? Ela vai encher. Hoje em dia está meio nublado. Vai estar abafado. Ou vai chover, ou então, não sei. Ela vai enchendo ali e nós vamos carregar. Eu vou posicionar a câmera no lugar ali e vai ficar bem legal, beleza? Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, carson. Tchau, Tchau, Tchau. Areia, né, amor? Areia foi carregada já, agora chegou os tijolos. Ó, link na descrição aí pra você concorrer a 150 reais. Tá faltando bem pouquinho, viu, galera? Bem pouquinho mesmo. Tá faltando o quê? Tipo, faltando uns 160, 160, 170 no máximo, não sei. Tá chegando a hora do sorteio. Mas tá chegando o próximo sorteio. Então, ó, compartilha, compartilha mesmo pra o pessoal se inscrever. E aí já chega mil inscritos lá pra nós fazer esse sorteio, beleza? Comenta lá no vídeo do sorteio lá que ele colocou. Isso, ele colocou um vídeo lá no canal do sorteio, você comenta lá. Comenta lá também, mesmo que você comente no outro vídeo, vai lá e assiste. Exatamente. Beleza? Ó, gente, ó, vou mostrar pra vocês cadê a areia. Tiramos areia. E vamos carregar agora os tijolos. Agora vamos carregar tijolos aqui, ó. Tem bastante tijolos. Vamos levar esses tijolinhos. Quantos que eu comprei? 500 unidades, tá, gente? Comprei um metro de areia e 500 tijolinhos. Vou pagar a conta de internet, com o dinheiro que eu peguei emprestado. E conta de... Não, e o pujão, né? E o gás. E o gás tava pra acabar. Ah, e a conta de água. A conta de luz. Nós estamos torcendo que não venha 600, 700 reais. Nós não sabemos quantos que veio. Não chegou quanto aqui, mas tem que mandar puxar. Eu tenho que ir lá e mandar puxar, beleza? Mas não tem infarto. Mas é isso aí, galera. Agora nós vamos carregar esses tijolos aqui. E depois... A frente ali ficou muito bonita, o nome é chato. É, vocês viram, né? Ficou show de bola, hein, galera? Deu destaque danado. Deu destaque danado. Então é isso aí. Se inscreve no nosso canal também. Deixa o like. Comenta bastante. Comenta bastante. Ajuda a gente aí. Vai ter vídeo top. Isso aqui é pra nós fazer nossa vala lá. Pra nós fazer nossa rampa de acesso lá pra cima. Lá vai ficar show de bola, beleza? Show de bola. Vai ficar muito top. É nóis. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Bom galera, acabamos aqui, a gente tem que carregar os tijolos também. Foi bem rápido. Vocês viram aí no vídeo, gravou tudinho nós carregando. Ela vai começar a construção. É, agora é só esperar pagar esse empréstimo. Tem que comprar cimento. Está aqui 20 dias, quando pagar o empréstimo, nós vamos pegar outro empréstimo, se der tudo certo, né? E aí compra cimento e mais areia, né amor? É, mais areia. Para deixar bem bonitinho a frente daqui, bem limpinho, nós limpamos tudo ali da areia. Né amor? Pode ser bem organizado.